Hoje a TV Nocaute veio até a zona sul de São Paulo acompanhar a oitava edição do Gold Fight, evento realizado e organizado pelo também atleta de MMA, Marcos Babuino. Houveram aí duas disputas de cinturão e inclusive um mestre assumindo a luta do seu aluno que acabou saindo da luta de última hora. Então acompanha tudo aqui conosco na TV Nocaute. 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 Música Aqui comigo Alan Puro Osso, novo campeão, peso mosca do Gold Fight. Alan, parabéns pela grande conquista. Você lutou praticamente no quintal de casa. Ter todas essas feras assistindo aí traz uma responsabilidade maior ou é mais tranquilo? Com certeza eu fico mais feliz, porque eu estou no quintal de casa, então toda a minha família, minha equipe de treino, meus amigos. Então é muito melhor para lutar com mais confiança e fazer o melhor de mim dentro do hospital. E Alan, você com certeza é um dos principais atletas nessa categoria aqui no Brasil. Como é que você vê sua carreira internacional? O que você espera daqui para frente? Já está pronto para migrar daqui, já para lutar para fora? É, graças a Deus eu brotei o seu cinturão. Eu fico muito feliz. Eu já fiz lutas internacionais. E se Deus quiser eu estou voltando para o Japão em 3 de dezembro para fazer minha primeira luta lá. E abriu acabou não rolando. Mas se Deus quiser a gente vai conseguir abrir mais ainda o nome da HT Box, que é um nome muito forte no mundo todo. E que nunca deixou de estar no soco. E a nossa estrela sempre vai estar brilhando. Aqui comigo o Rodrigo Sama. Rodrigo, você de última hora aceitou uma luta. Seu atleta acabou não comparecendo para lutar. E você, mestre dele, já sumiu aí à frente. Cara, que loucura foi essa? Cara, eu achei que era uma injustiça fazer isso com o Babuíro, que é um puta cara da hora. E fazer isso também com o Matimbu, que eu sabia que ele ia trazer várias pessoas aqui no evento. Faz anos que eu não treino MMA. Eu sou professor, eu só dou aula. Mas eu aceitei essa luta aí. E, meu, estamos aí. A gente luta de qualquer jeito. Não tenho medo de homem, não. Sai na mão. Se eu cair, eu levanto e já está lançado o próximo aí. Eu vou pegar ele no primeiro round. Pode ter certeza. Eu vou finalizar ele no primeiro round. E, Sama, eu já vi você no jiu-jitsu. Eu posso afirmar que você realmente é um grande nome no jiu-jitsu. E, como você mesmo destacou, você não treina muito MMA. Então, quanto tempo você acha que seria o ideal para você estar pronto na ponta dos carros? Cara, seis meses eu estou bem. Eu preciso de seis meses para treinar forte, para buscar meus professores de boxe, de Muay Thai. Que eu já tinha... não estava nem vendo mais eles. Mas agora eu vou ser obrigado a voltar aí, para assumir essa revancha aí e, de repente, fazer uma trilogia com eles. Parabéns, Rodrigo. Velho, demais. Aqui comigo agora, o organizador do evento, o Babuíno. Babuíno, a oitava edição do evento, né? Duas cinturões definidos e a galera compareceu em peso, né, cara? Com dever cumprido agora. Pô, dever cumprido agora. É para a casa descansar. Depois da manhã eu coloquei os frutos das vitórias aí, que foi em Deus. E, pô, o Gold Fight veio para ficar. É um evento diferenciado. Eu sempre faço com carinho, com amor, visando os atletas, visando a divulgar novos talentos, a divulgar, no cenário de MMA nacional, novos talentos. Que, às vezes, eu não tenho grandes eventos aí, que poderia dar para grandes talentos. Hoje, tive grandes lutas aqui, vocês podem conferir. Só lutão, dois putos de cinturão, onde o Grilinho e o Ala por U se tornou... É... Consagrou-se campeão do evento, nas categorias. E agora são três que já tem o cinturão. Um é eu, no meia-meia, o Grilinho no 5.12 e o Ala no 5.7. Então, tem muitos cinturões para vir ainda no Gold Fight aí. Próxima edição, deve vir mais uns dois cinturões aí. E, Mario Bovino, como você mesmo destacou, você é um cara muito ativo no MMA, né? Organiza eventos e também atua, né? Aqui dentro você dá um show também. Já tem alguma previsão de nova luta? Então, a gente está vendo aí, talvez dezembro, dia 10 de dezembro ou dia 30, 31 de dezembro, virada do ano, aí no evento internacional. Que está para fechar ainda aí, o empresário que está trabalhando, meu técnico, meu mestre Diego Lima, está vendo aí também. Mas estou preparado, qualquer gente que chamar aí para trabalhar, estou sempre aí. Sou funcionário do MMA, adoro, amo o que faço, faço com carinho, com amor. E na categoria meia-meia aí, vou bater em muita gente ainda. Pô, TV Nocaute sempre com a gente, cobrindo as minhas lutas aí desde o começo, desde a minha primeira luta que a TV Nocaute estava. Então, é uma honra estar aqui mais uma vez, falando com vocês. E um beijo, um abraço para todo mundo que está curtindo aí. Valeu pela torcida. Galera da TV Nocaute, obrigado aí por acompanhar meu trabalho. Está acompanhando todos os eventos de MMA nacional. E é mais um Cintura Pro XT Box. Hey! Pô, galera da TV Nocaute está me acompanhando sempre aí, sempre que eu posso ir nos eventos, está me acompanhando. Está fazendo matérias sobre minha pessoa, sobre meus eventos. Só tenho a agradecer ao público que segue a TV Nocaute, que dá audiência para a gente aí. Osso, obrigado. Essa foi a cobertura da oitava edição do Gold Fight. Para ficar ligado nesse e em diversos vídeos aqui no canal, não deixe de se inscrever em nosso canal e avaliar esse vídeo e compartilhar com a galera. TV Nocaute sempre revolucionando o MMA.